Bom dia, professores! Hoje eu vou explicar para vocês como que a gente pode colocar dentro do CMSP um formulário ou um PDF que vocês queiram passar para os alunos, tá bom? Primeira coisa que vocês têm que fazer é entrar no CMSP, aí vocês escolhem a sala que vocês vão mandar a atividade, certo? E aí aqui vocês vão clicar nesse clipezinho aqui, igual do WhatsApp. Tem que tomar cuidado porque aqui ele te dá a opção primeiro de você buscar essa atividade onde? No drive que você tem. No caso aqui eu tenho mais de uma conta, então aparece o drive de várias contas, tá? E só dá para anexar nesse CMSP se tiver no formato PDF, tá? Então aqui eu tenho alguns PDFs aqui guardados, mas você também pode clicar aqui no recentes e procurar aqui nos downloads, no seu celular, tá? Eu não recomendo porque quando você coloca aqui dentro do celular, você tem que procurar um por um onde que está esse arquivo, tá? E aí corre o risco de você acabar mandando algo pessoal, então tem que tomar um pouco de cuidado na hora de você colocar aqui, mas por exemplo, posso clicar aqui em download, observe que está tudo apagadinho, por quê? Porque ele não aceita nenhum documento que não esteja em PDF, então aqui ó, ele só vai anexar ali dentro se for alguma coisa no formato de PDF. No caso aqui, como eu vou apenas fazer um teste com os alunos, eu vou pegar esse PDF aqui ó, tutorial do Google, coloco aqui, pronto, já foi enviado, por isso que tem que tomar cuidado com o que você vai colocar, tá? Vou colocar aqui, avisar para os alunos, que é apenas um teste, tá? Mas aí os alunos vão, quando clicar aqui, vai ter a atividade que você escolheu. Agora, digamos que você não queira colocar um arquivo em PDF, mas você criou um formulário e gostaria que eles respondessem. Como eu já expliquei, o arquivo do formulário a gente não consegue anexar lá dentro do CMSP, porém, existe um jeito de você colocar o formulário lá, que é igual a gente fazia nos planos de aula do ano passado. Você copia o link do formulário que você criou e dá para colar lá nas mensagens, aí quando ele clicar vai abrir o formulário. Então, eu vou mostrar para vocês agora. Vocês vão lá, clica no drive do seu celular. No caso aqui, o meu já está aberto na minha conta do Gmail institucional, né? Que é a conta que eu uso, que a gente colocou as coisas aqui, ó, tá? Dos professores que a gente usou ano passado. Então, eu venho aqui, procuro um formulário que a gente tenha feito, que você já tenha pronto. O ideal é que você já salve com o nome corretamente para não atrapalhar. No caso aqui, eu vou pegar uma dessas avaliação diagnóstica do ano passado, só para usar como exemplo, tá? Então, aqui, ó, escolhi essa aqui, ó, escolhi essa avaliação diagnóstica. Vai abrir o formulário aqui, certo? Quando abrir, você vai clicar na setinha do lado da palitinha de cores. Você vai clicar depois no clipe. E aí, você vai colocar aqui, ó, o URL curto, para o endereço ficar menor, certo? Feito isso, você vai clicar em copiar. Aí, ele já copiou o endereço, tá? Copiando o endereço, a gente volta lá no CMSP. No caso, eu tô usando o segundo C como teste, né? Então, a gente clica aqui, novamente. Já vai aparecer aqui mensagem. E aí, você clica em cima da mensagem e vai aparecer colar. E aí, você cola o seu formulário. Dá um espaço e aí, você coloca. Formulário de atividades, tá? Vou colocar, novamente, que é apenas um teste, porque eu tô usando essa sala para testar as novas funcionalidades, tá? Aí, ó, percebeu que ficou em azul? Então, quando o aluno clicar em cima da mensagem, ele vai direcionar para o formulário. E aí, ele já pode responder o formulário. Dentro mesmo do centro de mídias, ele já tem a oportunidade de responder esse formulário, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Aguardem os próximos vídeos.